e assim tem que ver te dar um refrigerante e a gente e aí vamos ver o mar cheguei na dança vai então GIFT OF THE WILD 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 Bora fazer a dungeon, cara, bora fazer a dungeon. A gente vai recuperar a mana. O target está aparecendo na esquerda, devia aparecer na direita, depois eu vou mexer nisso. Muito melhor na direita. A gente vai recuperar a daquelas avanças. A gente vai recuperar a caí... A gente vai recuperar a caí... Ah, eu esqueci de entregar essa quest, cara. Bem. Cara, me deu um interrupt. E agora tá muito forte. Muito fácil, isso aqui parece ser muito fácil, hein? Easy. Easy. Ó. Vendantezinho, hein? Vendante. 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 Vamos lá, vamos ver se os boss é difícil hein, pelo menos os trash e mob é muito fácil, muito, muito fácil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá com o rejuve no cara Tá com o healitante O fogzinho tá apanhando Me deram interrupt Me deram interrupt Posso healar Tudo bem, tudo bem Tá com o heal no tanque Vem desintegrado, ó, fui interrompido Me deram interrupt Certo Nossa senhora Muito bom isso aqui, hein Pra rogue Vou dar need não Porque a minha head, a que eu uso é outra É a de Essa aqui, ó Já tenho ela, ela já é a melhor O que que eles estão esperando? Bora, gente Bora, bora, bora Agora é boss, hein Primeiro boss agora Ainda não É que foi aprovado Mas ainda não mandou, entendeu? Nossa, agora é bagunça, hein Agora tem que ficar esperto aqui, cara Primeiro de estar com o agro Tudo certo Esperar uma mana aqui Agora é boss, hein Para o boss Pelo tanque Pelo tanque Já tá apanhando Tá com rejuve nele Galera lá perto A galera lá perto apanhou bastante Agora Tudo bem Deu certo O que que dropou? Uma capa de fire resistance Capa de fire resistance Capa de tanque, mano Caiu uma capa de tanque Deu certo Tá com hot Rejuvenation Enquanto isso Eu vou upando a minha Eu vou upando o meu cajado, cara Alguém agrou, cara Alguém agrou, cara Certo, certo Aquele touch no tanque Essa aqui é a sala do Leroy É a sala do Leroy, cara Caramba, eu preciso disso aqui, hein É a sala do Leroy Tomar cuidado para não encostar nesses ovos aqui, porque eu acho que se encostar, se encostar dá merda. Vamos esquipar isso aqui, não vamos fazer isso aqui não, dá muito trabalho matar aqueles do Elps, o cara tomou um na fuça ali mano. Ele agrou do tanque, quase que morre ainda. O peixinho está com sangue no zóio. Música 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 Vamos que vamos Trumpar minha maize aqui, né Enquanto não tem nada pra rir lá Atacar um rio nesse maize aqui Atacar no rogue, porque ele agrou Vai tomar dano, olha lá Tomando dano Atacar um rio aqui Beleza Certo Tem que ir com muita calma aqui, senão Puxou um tanto já Quer ver? Os maize vão agrar Ataca rio no coisa Vou usar um Tranquility, cara Vou usar um Tranquility, mano Me interromperam Deveu um Interrupt ali Quem que agrou o Elp, velho? Quem que foi o Leroy, cara? Quem que foi o Leroy Muita calma aí nessa hora, os caras estão puxando muito Os bichos da knockback aqui, velho? Eles podem jogar a gente lá embaixo E aí E aí E aí E aí E aí Vou pôr no minha Mace Vou jogar um Rejuve aqui em mim Eu tomei um dano Agrou a galera ali Taca um Relitante no tanque Vou ficar de longe O cara ali agrou, velho Dar o CC ali Puta merda Puxaram demais, cara E eu tomei Interrupt, cara Puxaram demais e eu tomei Interrupt De novo Por o Meiji Quase que dá merda Quase, cara Quase que dá merda Eu passei isso aqui sem ver Ah, mas é Taylor É Não Quase, cara Quase que dá merda Tem que dar buff aqui de novo Chacopai Quanto choro Quase dá merda, cara Você não viu, velho? Você não viu? O tanto de mob, mano O tanto de mob, cara Dois caras Morreu, mano Dois caras Chacopai Muito obrigado, cara Muito obrigado aí Pelos parabéns Foi difícil, cara Foi Foi foda Foi foda Mas eu cheguei lá, mano Cheguei lá, velho Taca o rio aqui Taca o rio aqui no Warrior Boa O que é merda? O que é merda? O que é merda? Ó, o mongoloide aqui Ficou pra trás, mas agrou lá Olha a merda, quer ver? Não, aqui não vai dar merda não Que tem pouco Aqui agrou pouco Saca uns hill touch aqui Rejuve no warrior Tamo de boa Tamo de boa Tamo de boa O hog agrou Rejuve no warrior O que amor? Está bom? Uai Tomara né Eu acho que eles capricharam agora O bagulho veio pra mim Eu tenho que tirar esse negócio de loot aqui Porque está atrapalhando o hillar Sim, verdade Tá correndo o mage aqui Usou esse bloco antes Tudo bem Tamo indo Tamo indo Agora é boss Cara Eu acho que é boss E aí E aí De uma água aqui para o mage, né? Eu estou sem buff, cara. Agora vai vir uns mobs ali e depois é o boss, velho. Eu vou ficar de longe aqui, de perto. Tomar dano, os caras dar interrupt. Ficar mais de cá, ficar mais de longe, velho. Tá. Não vou curar nada, deixa eu esperar aqui levantar minha mana. Usar a água que o mage me deu, né, velho. Tudo certo até agora. Bom bagulho aqui, ó. Próxima leva. Já está com o pré-healing touch aqui, mano. Interrompe no final porque não precisou. O rock precisou. Está com o rejuve aqui. Crózão. Ué, tem um mano aí no meio. Não, mano, é que ele está usando uma comida que chama Deviate Delight. Aí você... O personagem virou humano, saca? Ele virou ou pirata ou um tipo ninja, tá ligado? Eu tenho aqui, eu vou usar, ó. Olha lá o meu personagem, ó. Tá ligado? É tipo uma... Uma comida. Da hora isso aqui, é massa. Próxima leva de asa. Deixa eu tacar um rejuve aqui no tanque. Já está com o pré... Olha o roguizinho, olha o roguizinho. Pilo rogui. Está com o pré-healing no warrior. Se não precisar, você cancela. Vou tacar um rejuve aqui no meige. Você tem que ficar atacando o rio. E na hora que estiver quase castando ele, chegando no final, velho. Se... Você olha, se não precisar mais, você cancela. Você anda para não castar, para você não gastar mana, tá ligado? Porque a mana é muito importante, velho. E essa parada aqui. Cara, dropou ele. Agora é o boss? Acho que agora é o boss, hein? Não, tem mais ainda. Tem mais leva de Hades. Mais leva de Hades. Olha lá, está com o pré-healing no tanque. Está precisando, olha. Então não precisa cancelar. Deixa sair. Deixa castar. Está com o rejuve aqui. O meige agrou, então já está com o rejuve nele. Está com o reilitante. O pré-healing no tanque. Não precisou ser coisa. Taca no warrior. No hog. Beleza, estamos de boa. Estamos tranquilos, cara. Estamos tranquilos, estamos indo bem. Estamos indo bem. Cara, que tem Fury Weapon. Da hora. Caramba, velho. Mas quando que vai vir um boss? Nossa, está todo mundo sem buff, velho. Está com o rejuve aqui, que o rejuve é mais importante que o buff. Está com o buff, está com o buff aqui, está com o buff aqui. Quando está branco, mano, é porque está sem buff. Eu tenho que colocar outra cor, porque confunde quando é Priest, olha. Confunde com o branco de Priest, cara. Tem que configurar direito lá, melhor. Esperar a mana, né? Boa. Estou sem buff de meige. Aí, me buffou. Tem mais leva de ad ainda. Já está com o pré-heal. Vai precisar lá. De novo. Precisa se cancela. Vai com o rejuve no hog. Rejuve aqui embaixo. Aqui um heal e touch. Precisou mais. Agora já está de boa. Só o começo, está ligado? Só o começo da leva de Hades que... Que aperta, cara. Que aperta no heal. Depois fica tranquilo. Fica tranquilo. Warshift Hand... É o Black Hand aqui, mano. Black Hand e o... E o Black... É o... O Nefarian. Black Hand e o Nefarian aqui, sim, ó. O Nefarian na forma de humano dele, ó. Porque ele é um dragão, tá ligado? Taca um heal aqui. Roguezinho, vou atacar um rejuve. Vou atacar heal, não. Healing touch. Deve ter castado o quê? Deve ter castado esse aqui. Vai precisar. Vai precisar. Taca o rejuve no... Rog. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tá com rejuve aqui. Ó. Deve ter uma parada. Brilhante Chromatic Scale. Eu tenho que mover, cara. Esse negócio de... De loot, mano. Cadê aqui? Infopanels... É, chama loot aqui, amor. Deve estar no miscelâneos. É. Deuxo. Failbox. Fade skill. Blizzard action bars. Blizzard bags. Banking void. Blizzard bottle bar. Baternando de grass. Boss specifics. Game menu. Game menu. Não deve ser, não. Boss specifics. Cadê, velho? Cadê esse negócio de loot, cara? Aqui, ó. Loot aqui, ó. Agora é o boss, cara. Agora é o boss. Depois eu mexo nisso. Agora é o boss. Taca um rio ali. Precisa a cancela. Depois desse dragão tem o outro... O cara que tá em cima dele, ó. Tem que matar ele em cima do dragão. E depois ele... Ah lá, ele desceu, ó. Agora o rio é meio intenso, ó. Tá com rejuve aqui. Caralho. Regrowth. Rejuve ali embaixo. Rejuve aqui também. 5 mana, Chris Kerstack by Spells. Binge of Ruination. Não, não é pra mim, não. Pra mim, não. Grid. Operar a mana. Esse boss aí bateu, hein. Bateu forte, cara. O boss bateu forte, velho. Vou ver aqui. Vou ver aqui. Eu tenho que tirar daqui, ó. Não, o loot é... Pra cá. Aí, alert frames. Esse alert frames que eu quero tirar dali, velho. Colocar pra cá. É isso aqui, mano. É isso aqui, mano. É isso aqui que eu tenho que mexer. Tá meio bugado isso aqui, mano. Parece. Deixa eu... Vou puxar isso pra cá. E outro pra cá. Deixa eu ir aqui assim, ó. Deixa eu ir assim, mano. Os caras aqui pregando o pé e eu mexendo na interface minha, velho. Ah, mais parte. E é importante. Importante. Dois gold. Pra vender por dois gold. Tá bom. Tá bom. Já foi dois boss, cara. Dois boss até agora. Deixa eu ir batendo aqui pra... Ubar minha mace. Mace não estável. Tá com o heal ali. Quase que morre o mage. Tá com o heal aqui. Tô, não. O garzinho aqui tá zoado, hein. Vou atacar um rejuve. Beijo agrou. Morrer. Morrer. Rog agrou. Tá com o heal aqui. O heal aqui também. Pre ali no... No tanque. Agrou aqui. Nossa. Deletou o mage, cara. O mage foi deletado, mano. Não vou gastar minha... Meu rezo em batalha, não. Vou guardar meu rezo em batalha. Agora eu não preciso. Vai, amor. Fazer o quê? É a vida. Tem que terminar isso aqui, ó. Tem que terminar essa dungeon. Tem jeito. O negócio aqui tá intenso. Não. Uai, faz domingo. Ou amanhã, na hora que chegar, né. Vai fazer o quê, né? Vida. Faz parte. Esperar MP. Tá com o buff aqui, que ele tá sem buff. Tchau, 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 tchau. Cadê o Horror? Foi lá puxar? Ah, tem quest aqui, ó. Peguei a quest ali. Peguei a quest. Veja a gru. Tá com o buff aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 1.000 no Warrior, Mei já agrou, tá com o rejuque nele, Mei já agrou, pra cá, rejuque, certo, certo, vamo lá, porra, já tá apanhando, ó, rejuque ali, rejuque aqui, e no Maze, deixa eu relar esse Maze aqui, tá apanhando muito, foi tenso o dano ali em, rejuque aqui, deu bom, toda hora, parou de rilar, saiu de combate, usa água, recupera a mana, logo e agrou, agora eu gastei bastante mana, ok, sem mana, tô zerado de mana, zerado, recupera a mana, os cara vai puxar já, puxou, ali, tomando dano, tá correndo no Warrior, quando não precisa, você tem que dar uma andadinha pra cancelar, porque senão você vai dar Overhill, Overhill não é bom cara, vai gastar a mana à toa, ataca aqui um rejuve, vai essa sala que tem um pó, não precisa limpar a sala né, pós ali ó, o cachorrão ali velho, se eu não me engano é ele mesmo, é o cachorrão ali, olha lá ó, da Beast, a besta cara, olha o tamanho do bicho ó, vai começar mano, obrigado, já tá com precast aqui, da fuck mano, vejuve, precast no Warrior, precast não que ele já tinha, banhado, vejuve no, 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 no Rock, rila muito Warrior, rila muito Warrior, rila muito Warrior, caralho, rila muito Warrior, vai ficar spread velho, acho que esse charge dele aí, tem que ficar spread, saca um rejuve ali, também, precast no Warrior, tá 50% hein, 50% tá com Regrowth, vou usar Enervate em mim, tá acabando a mana, rila muito Warrior, rila muito Warrior, caralho velho, matou, 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 porra, meio não, isso aqui, improve your, chance to hit, uau, uau, isso aqui é muito bom pra feral, hein mano, só que tem Rock, tem dois Rock aqui, tô de Hill, é lá, o Rock tá, deixar pros Rock, eu tô de Hill cara, e eu vou jogar mais de Hill, então, não deixa essa, deixa esse item ir pros Rocks cara, a luta ali foi tensa mano, foi tensa, tive que usar, tive que usar, Inervate, porque acabou minha mana, é lá com o Precash aqui, esse cara tá sem Buff? ah, tava sem Buff, e no Warrior, e no Hill, fog e agro, Ok, já agrou. Vilo Warrior. Tá com o Rejuve no Rogue. Vilo Warrior. Vilo Warrior. Pera mana. Esse cara que pegou foi esse cara que pegou. Não, foi o outro. O outro Rogue. O outro Rogue. Tava lá na frente. Vilo Warrior. Vou atacar o Regrowth nele que é mais rápido. Tá precisando. Caralho. Vilo Warrior. Vilo Warrior. Caralho, mano Tenso, hein Sem mana, fiquei sem mana Fiquei sem mana Deu bom, deu bom Vou recuperar a mana aqui Bicho, aguento Oh Eita, porra Tchau Vasco Eu vou recuperar o problema Ah Nãoavo 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 Eu vou recuperar Algumanto Eu vou recuperar Eu vou gerar Apenas um cara feliz, esse cara que pegou esse loot agora, mano. Acabou meu buff. Abaixo. Um. 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 O Nervês tá voltando Warrior Pilo Rogue Pilo Rogue Puxa pra trás aqui A frente da merda Tá com Hill no Warrior Puxa pra trás 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 Beijinho Morre não Renan, regrowth Regrowth Boa Espera a mana Entrei em combate já Os caras nem esperam a mana, eles vão puxando De onde veio isso Blackhand Assassin Ah E foi em mim, ele abriu em mim O Rog Rogzinho me deu backstab Ó, os caras estão ficando sem buff já Vou ter que buffar a galera Vou gastar uma mana já Esse cara nem veio e já puxa Tá nem aí que tá sem buff Cara Quilo cara Tá com regrowth Que o trem tá feio Tive que usar o tranquility cara E agrei Cortaram meu cash Eu agrei Puxaram mais de um grupo Puxaram mais de um grupo cara Dropou de novo o bagulho Puxaram mais de um grupo cara Aí não Aí não rola né Puxaram mais de um grupo Aí a galera morre mesmo Aí não tem jeito velho E aquela corridinha né Aquela corridinha de leves De volta pra dungeon Eu acho que puxaram três grupos cara Porque puxou um A gente matou ele Daí quase Na hora que tava morrendo O último mob do grupo Puxou mais um Daí veio a patrulha E agrou também velho Aí não dá Aí não rola Aí tem que fazer A corridinha Pra dungeon de novo Meu celular tá com bateria fraca amor Ah tá E o lanche tava bom É nada demais Aham Bom Então teve bom Tem que correr de volta pra dungeon Agora mano Corridinha longa Corridinha longa Aqui ó Eu entrei por outro lugar É só subir essa corrente Cara Pular ali ó Tipo um atalho Vem aqui Vem aqui Pula na varanda Já era Ela tem que correr até lá em cima De novo E agora puxar certo Os adds né Puxar os mobs direito Aqui é a sala do primeiro boss E aqui é a sala É a sala do Leroy É a sala do Leroy aqui Eu não tenho certeza Mas eu acho que é a sala do Leroy Leroy Jenkins Quem puxou O cara morreu Como que o cara morreu Vem Deixa eu dar o buff pro pessoal Já Aqui em cima Aqui em cima foi o segundo boss É que o Nefaria tava ali em cima Como humano Aqui é a quest E aqui é onde a gente tá Aqui foi outro boss Aqui em cima Makered Puxar o buff O neroy Puxar・no Puxa 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 A proposta Puxa 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 Que foi o que eu usei? Tranquilo, será? A gente agrou essa patrulha aqui junto com os outros mobs, por isso que a gente waipou, com esse cara aqui também, isso aí, manda um spirit aí, cara. Puxou. Vamos lá. Vamos colocar um rejuve aqui no log. Tá com rejuve no mage. Meja agrou. Olha lá, olha lá. O outro mei já agrou também, velho. E eu agrei também. Ah, o Assassin. Acabou minha mana, velho. Tive que usar o cooldown de defesa. Tive que usar o... Tive que usar o Enervate, cara. Caramba que tá tenso, cara. Tá tenso, mano. Muita atitude. Por favor, cara. O que você vai usar o smaller do que você não gostou? Ah, isso aí... Vá aqui no meu disco, mas é sério. O que você vai usar o menor do que você sabe? Fui tenso. Esperar a mana. Ah, os caras puxam, nem espi... Ah, não, esse aqui é o Assassin. Ele aparece do nada, velho. Tipo um Hogzinho, tá ligado? Ele chega do nada e dá um Backstab. Ah, eu tenho que... Colocar uma Skill aqui, ó. Deixa eu colocar... Vou colocar o guarda-pote. Deixa eu colocar o guarda-pote. Deixa eu colocar o guarda-pote. Deixa eu colocar... Muito obrigado, Mar. O cara aqui tá sem buff. Esses bichos tão batendo, velho. Tão batendo forte. Ué, tá louco isso aí? Eu escutei, hein? O cara morreu, velho. O cara foi deletado ali, mano. Agora eu vou colocar o guarda-pote. Vamos lá. Você vai jogar o guarda-pote. Você vai jogar o guarda-pote. Você vai jogar o guarda. O cara foi deletado, cara. Tomou um tapa e morreu, velho. General Draxa. Tá vindo o boss e nem... Nem levantou o outro cara, mano. Puta merda, vai dar... Vai dar merda, vai dar merda. Caramba! Caramba! Duve. Ficar sem mano, tenho que usar Inner Vait. Caralho Tá tenso aqui, mano, tá tenso Tá quase morrendo, tá quase morrendo Morreu Caralho, mano Cara, trocou o bagulho, velho Trinta e um de intelect Trinta e um de intelect Um cloth Ai, foi tenso, foi tenso